Bom dia, bom dia, que alegria, bom dia. Se eu soubesse que essa abertura da Olivia iria causar tanto, eu ia pedir pra fazer duas dela. Faz quatro, cinco. Por que não fica a abertura passando 24 horas? Cara, não poderia acontecer algo melhor pra aquilo que eu acredito nesse canal, que a gente fala sobre ele, sobre esse assunto o tempo todo, do que essa abertura. Eu vou ser muito sincero. No vídeo de hoje eu vou falar como eu encontrei pessoas revoltadas, o brother do café, endemoniado com essa abertura. E como isso é bom pra nós, mas que não significa tudo. A gente precisa entender. Eu sou o Luca Martini, esse é o meu canal. Se você não me conhece, muito bem-vindo. A gente fala sobre tudo um pouco aqui. A gente gosta muito de viver. Sempre com a companhia dos meus irmãos e irmãs do Tô na Missão, que é quem toca esse barco aí e ajuda esse canal a continuar caminhando pra frente. Vamos lá. Abertura. O mundo ainda fala sobre isso, ainda está rendendo o caos que essa abertura foi. Eu não preciso voltar a falar sobre ela. Eu só quero reenfatizar um ponto muito interessante. Como nós somos tão fáceis de sermos levados por aqueles que querem narrar a nossa cabeça. Eles criam os fatos, criam as narratinhas, jogam na nossa goela e fazem com que a gente aprendique. É o tempo todo isso acontecendo. Você vai vendo meus outros vídeos. A bomba cai na nossa cabeça o tempo todo. Depois nós somos os terríveis. Com isso dito, é porque a abertura foi claramente uma representação da Santa Serra. Já teve cristãos que caíram no papo do vigário de que não era, que era Dionísio. Cara, mesmo pensadores franceses, franceses, seculares, não engoliram essa ideia, não aceitaram essa parada. O que eles sabem? Chamavam a Lacina. O agulho chamado Lacinda e Lacinda. Cara, era um jogo de palavras com o nome da Santa Serra, que nada tinha a ver com o nome do quadro Dionísio. A DJ, quando postou, postou falando da Santa Serra LGBT, o caramba. Brother, então assim, é óbvio, a gente não é bobo. E eu, pô, caramba, a gente não é bobo. Mas não é isso que me interessa. O que me interessa é, que bom que isso aconteceu. Porque, brother, o que aconteceu nessa Olimpíada, graças a essa Santa Ceia, não está escrito. As outras Olimpíadas, a gente não podia falar de nada. Não existia assunto de religião nenhuma. Essa foi a pauta dessa Olimpíada. A Raíssa, o brother, que ganhou no tênis, coisas impressionantes, jogadores de basquete, todo mundo falando de Jesus King, a coisa acontecendo, e não aconteceria assim se não fosse dessa forma. Mas, o que mais me chamou a atenção foi, como o mundo, reagiu a isso. Entrei num café, poucos dias depois da abertura, e eu quero dar raro com você aqui, uma conversa. Poucos dias depois da abertura, eu entro no café, e tem um cara lá que eu sempre converso, o cara não é cristão, eu sei ele não é cristão, entra um outro brother, começa a perguntar pra ele, e aí, está assistindo os jogos? Ele falou assim, é óbvio que não, muito bravo. O cara estava bravo. Bravo? E eu falei assim, what? Eu não esperava uma parada dessa. Estava bravo, estava chateado, revoltado, desiluso, o cara estava mal, tantas coisas belas pra mostrar, os caras mostram isso, sem se preocupar com o que o outro ia falar, essa era a opinião, e o outro cara concordou, a opinião é essa, eles desrespeitaram, eles fizeram isso, tanta coisa boa pra falar, ah, os caras me fazem uma coisa dessa, não faz sentido nenhum, não faz sentido, por que ser desse jeito? Isso aí, para desrespeitar a fé cristã. Agora, o que surge é a curiosidade, por que ele se revoltou com o fato de terem desprezado a fé cristã? Significa que ele quer que a fé cristã seja verdade? Significa que ele crê em Deus? Significa que ele quer que creia? Vamos lá, perceba essa conversa. Você acredita em Deus? Não, não acredito. Eu vou tirar e pôr o boné para você perceber que é uma conversa. E por que você se revoltou tanto com aquilo que aconteceu na Olimpíada? Porque eles desrespeitaram a fé cristã, e esse monte de parada woke aí, que a gente não aguenta mais e tem que ficar envolvendo. Quando eles desrespeitaram a fé cristã, eles desrespeitaram as pessoas ou a Deus? As pessoas, eu não acredito em Deus. Vamos dizer o seguinte, vamos fazer um exemplo, vamos dizer que aquele momento realmente aconteceu, aquela pessoa sentada ali é Cristo, ele estava com seus discípulos, e é um momento histórico real, Deus existe, Cristo é Deus. Vamos fazer uma teoria, hipoteticamente. Se essa é a verdade, como você acha que aquele Deus, Cristo ali, se sentiu com o que eles fizeram na abertura? Ele ficaria, ele ficou bravo, ele ficou revoltado. O que você acha que ele faria se ele fosse verdade? Eu acho que ele mataria todo mundo, eu acho que ele ia ficar muito bravo, porque eles desrespeitaram ele muito. Essa resposta que você me deu, me diz o motivo pelo qual você não acredita em Deus. Como assim o motivo pelo qual eu não acredito em Deus? Ué, você não acredita em Deus, porque você não quer acreditar. Quê? Você está maluco? Isso não faz sentido nenhum. Não é racional você dizer que eu não acredito em Deus, porque eu não quero acreditar. É óbvio que sim, você não quer acreditar. Porque quem quer acreditar em um Deus desse? Acontecer algo assim, alguém tirar sarro dele assim, vai querer matar, se revoltar. Esse é o Deus que você pensa, que está sentado ali na mesa? Esse é o motivo pelo qual você não quer acreditar. Você não quer que ele seja real, você não quer acreditar em Deus, porque você acha que Deus é isso daí. Agora, se você soubesse que aquele Deus sentado ali, que Cristo sentado ali, não responderia dessa forma, pelo contrário, amaria, perdoaria, morreria numa cruz, agiria com misericórdia e compaixão, viria para se assentar com os pecadores. Aquela mesa ali, na verdade, é uma mesa de pecadores. Tem um táxi coleta, tem um cobrador de impostos, tem um rebelde, mentirosos, tem pessoas excluídas da sociedade. Na mesa de Cristo, todos se assentavam, prostitutas, pessoas que ninguém queria estar. Pecadores, Jesus disse, ele veio para os doentes. Se você soubesse que esse é o Cristo, que estava sentado ali na mesa, e que a sua resposta não seria de revolta, mas de entrega, que ele estava prestes a ir morrer numa cruz, por aqueles que zombavam dele mesmo, para que eles fossem salvos, que naquela cruz ele diria, perdoa-os, porque não sabe o que fazem, então aí, você creria em Deus. Porque aquele Deus sentado na mesa, é o Deus que você quer, é o Deus que você precisa. A sua resposta, dizer que Jesus se chatearia, é o motivo por você não crer. Você não quer crer, você não quer um Deus assim. Mas ouça o Evangelho, que o Evangelho é a verdade eterna. E Cristo não veio para matar, mas para salvar. Você tem razão. Um dos motivos principais das pessoas não acreditarem no Evangelho, agora eu vou voltar aqui, para minha conversa com você, é que elas não querem acreditar. Eles têm, desprezam, eles têm medo, eles acham que é algo que não será bom para eles. E eles não querem acreditar. Ouça o que eu estou te falando. Agora, se nós estivermos prontos para demonstrar, a nossa esperança, dar a resposta da nossa esperança, como Pedro diz, 1 Pedro 3,15, As pessoas então se abrirão para saber por quê? Porque as pessoas não querem. Elas não creem porque elas não querem crer. Elas não querem aquilo que elas acreditam ser Deus. Elas não querem aquilo que elas imaginam que Deus é. Elas não querem. E a falha é nossa. Porque nós traduzimos Deus errado. Nós trazemos Deus errado. Será que a forma com que nós vivemos realmente demonstra aquilo que nós cremos? E eu não só estou falando para você, brother, de fazer certo ou errado, mas é o motivo pelo qual nós fazemos as coisas certas. Por que nós fazemos o que fazemos? Por que nós agimos como agimos? Por que temos um sorriso no rosto? Por que combatemos o bom combate? Por que permanecemos fiel? Qual é a nossa esperança? Como nós demonstramos a nossa esperança? Por que Cristo é tão bom assim? Por que eu creio na narrativa bíblica? Por quê? Eu não consigo dizer. E aí as pessoas, o que elas recebem de nós é o que elas não querem. Eu sempre me lembro de um relato de duas universitárias. Uma cristã e uma que não era. E a cristã sempre pregava para a universitária que não era. E elas brigavam, brigavam, brigavam. E um dia, essa outra universitária falou, agora sim, eu acredito. Tá bom. Jesus ressuscitou dos mortos. Isso é verdade. E a amiga, aquela cristã falou, então você quer entregar a sua vida a Jesus? E ela falou, não, não quero. E a mina ficou chocada. Por que não? Ela falou, porque se entregar a vida a Jesus me fará como você, eu não quero. Eu não quero ser como você. O questionamento de hoje, o vídeo que nós fazemos hoje, essa conversa que eu faço com você aqui, é, será que as pessoas desejam o que nós dizemos ter? Eu não acho. Eu não acho. Eu acho que às vezes as pessoas olhando para nós não é o que elas querem. E aí é a hora da gente se arrepender, cara. E conhecer Deus melhor. Bom, muito obrigado a você que está conosco nesse canal. Sexta-feira nós nos vemos de novo. A todos do Tô na Missão. Eu amo vocês. Obrigado. Um beijão. Cristo vive. Falou, falou. 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 Falou.